Oi gente, hoje eu vou me contar pra vocês como é que eu planejo as minhas viagens. Eu sempre posto vlogs aqui no canal sobre as minhas viagens, toda viagem que eu faço eu tô postando aqui e eu recebo muitas perguntas de como que eu planejo as minhas viagens, como que eu faço a minha viagem ser mais econômica e como que eu gasto pouco viajando. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, se gostar aí não esquece do like, se inscrever no canal pra não perder nada e vamos lá! Primeiro passo, decidir pra onde você vai viajar. Essa sim é a coisa que vai definir se sua viagem vai ser barata ou se sua viagem vai ser cara. Porque assim, se você decidir ir pra um outro país, por exemplo, Europa, ou você decidir ir pra um estado do lado aqui no mesmo país que você mora, isso já tem aí muita diferença de planejamento, de quanto tempo antes você tem que começar a se planejar. Então, decide aí pra onde você tá indo e depois de você descobrir pra onde você vai, você começa a fazer as pesquisas e o planejamento. Depois disso que você decidiu pra onde você tá indo, você tem que decidir quanto tempo você vai ficar lá e que data você vai ir. Então, essa é uma coisa muito importante porque se você tá querendo economizar, tem certas datas no ano que faz a sua viagem ficar mais cara. Por exemplo, se você vai viajar no Natal, aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, Thanksgiving, é uma época que tá todo mundo viajando, então até eu mesma, eu vou pegar minhas férias aqui no Thanksgiving, então eu já tenho na minha consciência que as passagens vão estar mais caras nessa época pra eu começar a já me planejar antes, guardar mais um pouco de dinheiro, porque a data que eu vou viajar não é tão favorável pra economizar. Então, aí depois que você já sabe pra onde você tá indo e a data que você vai viajar, você tem que ver como você vai chegar nesse lugar. É, começar a pesquisar a forma mais barata de ir pra esse lugar. Por exemplo, eu tô aqui nos Estados Unidos, eu fui pra Califórnia. Vou dar esse exemplo que foi a última viagem, assim, maior que eu fiz. É, eu tava aqui e fui pra Califórnia. O que você tem que fazer? Você começa a ver as formas de transporte. Fala assim, ah, Califórnia é um pouco longe, eu moro em Nova York e eu vou ter que pegar avião. Então, aí o que eu tenho que fazer? Ah, então minha viagem vai ser um pouco mais cara, porque eu vou ter que ir de avião. Então, eu começo a pesquisar em todos os sites de companhias aéreas. Joga lá no Google mesmo, você joga assim, voo de tal lugar que você tá pra tal lugar, que ele vai dar várias opções e o preço mais barato também, dá pra você colocar a opção. Então, e também dá pra você entrar em outros sites que ajudam. Se você tá no Brasil, tem sites que ajudam você a procurar. Quando eu tava no Brasil, eu ia fazer a viagem, eu sempre dava uma olhada, tipo, eu entrava em todas as companhias aéreas, que eu sabia que fazia esse trajeto pra onde eu tava indo. Então, sempre comparava os preços, porque essa é a hora de você economizar. Se você tá viajando de avião, se você economizar, vai, 500 reais nessa passagem, você comprando com antecedência, já é muita grana, sabe? Então, já é dinheiro que você pode gastar na sua viagem. E essa é a hora de você economizar. Eu falo que a hora de você economizar em viagem é passagem e hospedagem. Tá, agora, por exemplo, você tá viajando pra um estado mais próximo, e, por exemplo, como eu fui pra Boston. Eu fui de carro, porém, tinha a opção de ônibus também que eu pesquisei, tinha a opção de trem. Então, eu olhei e vi o que seria mais viável pra mim. Claro que se eu pegasse o ônibus até Boston, tem passagens muito baratas aqui, que sairia, tipo, 15 ida, 15 volta. 15 dólares ida, 15 dólares a volta. Porém, eu não teria um transporte ali pra me locomover na cidade. Então, como eu e mais quatro meninas, compensou a gente pegar, alugar um carro, e ter, tipo, ir de carro, voltar de carro, e ter um carro lá pra gente se locomover, e acabou saindo quase o mesmo preço de pegar ônibus, e a gente não precisou pegar nenhum Uber na viagem, e já economizou com isso. E outra coisa, já entrando aí no tópico de amizades, é ver quantas pessoas estão indo viajar com você. Por exemplo, porque assim, eu penso, quanto mais pessoas, mais barato sua viagem fica. Só que fica barato até quanto? Cinco pessoas, porque é a quantidade de pessoas que cabem em um carro. Por mais que você está viajando e vai pra Europa, você está viajando pra Europa, você vai de avião, ou você está indo pra um outro país, você vai de avião, porém, você vai chegar no lugar, você vai querer pegar táxi pra se locomover do aeroporto pro seu, sua hospedagem, você vai querer pegar um Uber. Então, se você estava aí em quatro pessoas, aí até quatro pessoas com você, fica legal pra você pegar Uber, pegar táxi, e dividir, rachar aí, rachar, como a gente fala, né, rachar entre seus amigos, pra pagar e ficar mais barato. Agora, se você está indo, por exemplo, daqui de um estado, está indo pra outro estado, e vai alugar um carro, é legal ter cinco pessoas, porque aí todo mundo divide, fica mais barato ainda. Então, esses são os meios aí de você fazer a sua viagem ficar mais barata, tem que pensar em todos esses detalhes. Tá, gente, agora que você sabe pra onde você vai, a data que você está indo, e como que você vai chegar no lugar, você tem que ver hospedagem. É outro ponto muito importante dessa viagem, pra você economizar, pra você aproveitar mais a sua viagem também, porque é muito necessário você pegar uma localização boa, pra você conseguir se locomover no local, que seja a pé, que seja de Uber, que vá em todos os lugares que você quer visitar, que esteja próximo ali no meio de todos os lugares que você quer visitar. E o que eu faço? A maioria das vezes, eu sempre fico hospedada pelo Airbnb, porque, assim, eu já usei hostel, eu usei na minha viagem pro Mochilão da América do Sul, compensou muito, só que assim, eu fiquei em dois lugares, eu fiquei na Bolívia e fiquei no Peru, um hostel, e depois no Chile, eu peguei o Airbnb, que compensava bem mais, que tava eu e uma amiga, e a gente pagou o preço que a gente ia pagar em um hostel, e um apartamento só pra gente. Então, eu super, super recomendo mesmo o Airbnb, só que assim, gente, você tem que saber pesquisar. Você entra no Airbnb, você tem que olhar, você vai pesquisar a sua acomodação, você tem que ver se ela vai estar próxima dos lugares que você vai visitar, então tem tudo isso aí que influencia, e também, às vezes, não compensa você pegar tão no centro, porque fica muito mais cara a hospedagem, mas, por exemplo, tem um bairro do lado, um pouco, tipo, 10 minutos de carro, que é muito mais barato, quase a metade do preço, e compensa você pegar lá, e depois pegar Uber, ou se você vai alugar carro, ou algo assim, pegar ônibus, e compensa, sabe? E se você aí, nunca fez uma viagem pro Airbnb, não tem cadastro, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, com esse meu link, que você consegue um desconto na sua primeira viagem, você consegue um desconto de até 300 reais na sua primeira viagem, que você vai fazer, e 50 reais de alguma experiência que você tem, que você avalia, no site do Airbnb, então, o total aí que você consegue ganhar de desconto, é até 350 reais, então, ajuda muito na sua primeira viagem, então, toda viagem que eu faço, gente, algum amigo meu, se inscreve pelo meu link, e aí, então, a gente vai e faz a reserva pela pessoa que fez o cadastro pela primeira vez, porque aí, a gente acaba tendo esse desconto, e a viagem fica bem mais barata, porque a gente pega o desconto, ainda divide entre amigos, então, sai bem mais barato, às vezes, do que a gente pegar hostel, e também é mais privacidade, né, fica, tipo, um apartamento só com a gente, tem cozinha, tem banheiro só pra gente, então, eu acho que, na minha opinião, compensa muito, às vezes, até se sai 50, 100 reais mais caro que o hostel, eu acho que ainda compensa, porque você pode cozinhar no lugar, então, você já economiza em comida, tipo, ficar indo em restaurante, então, eu acho que vale muito a pena. Outra coisa que você tem que planejar bastante, são os passeios que você vai fazer na sua viagem. O que eu gosto de fazer? Eu sempre pesquiso passeios gratuitos, que eu não preciso pagar, então, eu pesquiso, e vejo as coisas que mais me interessam, que a entrada é gratuita, que é o ar livre, por exemplo, um letreiro, que eu quero ir tirar uma foto, ou uma rua, que é muito famosa, então, essas coisas, assim, mais gratuitas, ajudam muito a economizar na viagem, e também, depois você vê as coisas pagas, pesquisa bastante, o que realmente vale a pena, o que você está muito interessado em ver, porque, assim, pode ter uma coisa que é mais cara, só que você sempre sonhou em ir naquele lugar, sempre sonhou em visitar e conhecer, que vale a pena você pagar, porque, é uma coisa que você sempre quis fazer, e você já vai estar lá, sabe, então, você tem que planejar bem, colocar aí na sua planilha, o que você vai gastar no lugar de passeio, e outro tópico, o que você vai gastar lá, para, tipo, comer, e agora, o último também, que influencia muito aí na sua viagem, é o que você vai gastar lá, o que você vai gastar lá, tipo, em comida, em souvenirs, então, se você é uma pessoa que gosta muito de ir em restaurantes, à noite, em bar, então, é um gasto, assim, a mais, que se você vai toda noite jantar fora, ou almoçar fora, a viagem acaba, tipo, sendo um pouquinho mais cara, agora, se você é uma pessoa que não liga muito para essas coisas, como eu, e pode ir em fast food, vai no mercado, comprar coisa para comer, fazer no Airbnb, porque, tipo, você tem uma cozinha, para você conseguir cozinhar e economizar, então, tudo vai depender aí, do seu estilo de vida, do seu estilo de viagem, mas, eu faço isso, gente, eu vou em mercado, tipo, compro coisas para tomar café antes de sair, para passear, aí, o que eu faço? Ou eu como o almoço, ou a janta, tipo assim, comida mesmo, sabe, em um lugar, um restaurante mais assim, legal e mais barato, que eu encontrei, e o outro, a refeição, eu faço, tipo, na rua mesmo, tipo, um lanche, ou algo assim, mais barato, mas eu sempre tenho uns snackzinhos na bolsa, para comer durante o dia, que eu comprei no mercado, e isso ajuda muito você a economizar na sua viagem. Bom, gente, então, essas foram as minhas dicas para vocês, é o que eu geralmente faço nas minhas viagens, pode ser que outra pessoa faça diferente, mas essa é mais ou menos a forma que eu faço aí, para me planejar, e organizar uma viagem que eu vou fazer, seja para outro país, seja para outro estado, outra cidade, então, essa é a forma que eu faço, eu espero que eu tenha ajudado vocês, dado aí uma luz, para você que está planejando a sua próxima viagem, ou quem nunca viajou ainda, e eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, não esquece do like no vídeo, que me ajuda muito, muito no canal, se inscrever também para não perder nada que eu posto aqui, e muito obrigada para você que já me acompanha aqui no canal, até o próximo vídeo.